Olá mundo, se bem vindo ao meia dúzia de aquisições números Heeey, então, está tudo fios contigo moço, ou moça, ou qualquer outra coisa Por mim estás à vontade, podes ir num robô É, às vezes esqueço-me disso, pá Mas isto no futuro, de certeza que vai haver robôs a ver isso, se é que não há já Ok, neste meia dúzia de aquisições, começamos com o jogo de corridas de carros barra simulação automóvel Gran Turismo Concept 2002 Tokio Geneva Isto tudo, isto é o título do jogo Não é um jogo que eu acho assim muita piada, a simulação no geral, e a simulação automóvel em específico, também não Mas no entanto, pensei, pá, toda a gente fala bem do Gran Turismo, deixa-me lá experimentar Óbvio que tipo, podia, né, já quero experimentar, experimentar tipo, sei lá, o mais recente Mas não tenho possibilidade para isso, no entanto, tenho possibilidade para este E pelo que joguei até me pareceu interessante, pá, e até sou capaz de me conseguir adaptar aos controlos E de gostar, caso isso aconteça No entanto é engraçado, quando um gajo é criança Era quando eu tinha experimentado o jogo Ficava assim um bocado tipo, ah, yeah, man, não sei o quê Mas agora, depois de já ter Conduzido um carro a série Não, dentro dos videojogos Pá, não sei, parece que um gajo que Se abre mais a este Género de jogos O que pode ser bom ou pode ser mau Porque um gajo de tantas pode estar a jogar Assim, jogos um bocado mais agressivos Tipo Burnout, por exemplo E pensar, ei, vou dar ganda cacetadão naquele, meu E não pode ser Não pode ser Felizmente com isso isto não acontece Porque isto é naquelas pistas fechadas Para simular provas Afinal de contas é um simulador, não é? E então, Gran Turismo Concept 2002 Tóquio, Geneva, Curucu, Stash, Tash, Sony, Polyphony, Digital Carro e farol de coisa Luz de presença e manzaguei Continuamos nas corridas mais ou menos Mas saímos da simulação E saímos do automóvel Para agarrarmos na nossa hoverboard E irmos passear com o Sonic e amigos Em Sonic Rider Zero Gravity Tanta coisa Ok, não, ainda tinha mais ar Ainda conseguia ter feito muito mais Oh, tanto mais que eu tinha conseguido fazer Só não fiz porque não quis Baguete Pessoal Este jogo parece assim um bocado meio meee Parece um bocado meio Ahn Assim como ao primeiro Eu tenho ali o primeiro para o computador Tinha uma dame Tenho uma dame também para o Playstation 2 Ahn E estava tipo Eipa, o jogo é giro O jogo é engraçado Eu gostei de ter este jogo todo E depois Arranjei o jogo para o PC E não sei se é da versão de PC Ou se são todas assim Mas espero bem que seja só da versão de PC Senão, porra Coitadas das pessoas que compraram a versão de Playstation 2 Que o jogo é um bocado Basta E este parece ir pelo mesmo caminho Houve uma alta ali Pessoal Que dizia Não, o Zero Gravity é melhor Tenho a certeza? É que não sei Também não joguei muito Não consegui passar da primeira missão Posso ser o que não vale nada a jogar isto Mas Como tu de certo deves saber O problema nunca é do jogador É sempre do jogo Se um gajo não consegue passar a maior parte do jogo É que é estúpido Não é que há o jogador E pensar que o erro pode ser humano O ser humano é uma máquina perfeita, amigo Temos também aqui o Homem-Aranha Que é um autoconhecimento É de interesse As precarias de equipa Não curto nem nada disto Mas pronto É o Homem-Aranha Spider-Man Feito pela Activision Vai estar a ver Gaming footage aqui Que É Portanto Baseado no filme da Sony Que tem como ator principal O Tobey Maguire 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 Ator principal A personagem principal é o Peter Parker Ou o Spider-Man Ou o Ambus Spoiler Atenção Não quero tipo Dar cabo da Da experiência de ver o filme a ninguém Então é o Spider-Man É feito pela Activision Como já tinha referido E quem já jogou aos Spider-Man Da Playstation 1 Acho que também eram feitos pela Activision Epá Os controles é basicamente a mesma coisa Eu nunca joguei ao jogo por completo Mas lá está Demos São nossos amigos E eu utilizei-os Bastantes vezes Durante bastante tempo E então A jogabilidade é mais ou menos A mesma Damos porrada Atiramos teia Voamos Nas teias de um lado para o outro E digo voamos Porquê? Porque tipo Não há nada por cima de ti E o Homem-Aranha Manda uma teia lá para cima Para onde é que ela vai Não sei Aliás Isso faz-me lembrar Enquanto estive a jogar A experimentar E a gravar E até vou mostrar isso Agora Encontrei uma glitch Penso eu que seja uma glitch Ou espero eu que seja uma glitch Porque aquilo é mesmo Suposto de ser assim Então Estava a experimentar um modo de visão Em Acho que não é bem primeira pessoa Mas pronto É o modo de visão de pontaria Chamemos-lhe assim Porque aquilo Tu tens um cursorzinho De uma aranha Aquilo está vermelho E quando está a ver Tu podes mandar uma teia E vais-te segurar lá Aquilo ficou verde Mas eu estava a apontar Para coisa nenhuma Tipo estava o céu Azulinho Ok posso mandar a minha teia Vou mandar a minha teia Lá vai o Homem-Aranha Que tchau E depois fica ali tipo Como um morcego Cão-lobo-bisomem Qualquer coisa Ali agachado No meio do nada No meio do ar E ali tipo Eu Estava a ver isso E só tomar um chá Ler um livro Estás a ver Aqui na boa Tipo no meio do nada No céu Tipo Lá está Tipo Coisas giras e engraçadas Que acontecem no mundo de videojogos Glitchers são bandofichers Isso devia ser uma hashtag Medal of Honor Frontline Combo Aquela coisa que tu metes Nos cães e nos gatos E por causa das pulgas Não, não é Mas podia ser Era muito fixe se fosse Aliás Uma campanha publicitária Com esse Medicamento Em Medal of Honor Frontline Mas isto tinha de ter sido feito Há Treze anos Doze, treze anos 2002, 2003 Está aqui as duas datas Por isso é por aí Isto é um jogo de Guerra Portanto A first person shooter Um jogo de tiro Na primeira pessoa Passado a segunda guerra mundial Lembro-me ter jogado Um Medal of Honor Na Playstation 1 Uma vez que me tinha amestrado Não lembro é qual era Provavelmente era o primeiro Não sei se saiu mais Algo para Playstation 1 Mas provavelmente sim Não é interessante E ter curtido Boé do jogo E se passava-se na primeira guerra mundial E então tipo Achei piada E acho que o jogo Está historicamente Correto Não diga 100% Mas Tenta ser E este tem cara Disso também Parece-me ser fixe Eu não sou das pessoas Que mais gostam De first person shooters De vez em quando É porreiro E não sei o que E admito que Um bom first person shooter Tu sabes Aliás Tu sabes que um jogo É um bom first person shooter Se for um first person shooter Quando tu jogas uma vez E ficas Ok Tenho de jogar mais Porque os first person shooters Têm um bocado Essa Esse Quê de viciante Estás a ver Mesmo para quem Não é grande Adepto Óbvio que para jogar Tem de se gostar E então Daí Curtires deste jogo E é o Medal of Honor Frontline Da IA Games Challenge everything Pois temos aqui o Genji Ou Genji Se quiseres Mas isso é um bocado Tipo gengivas Gengiva Simulator É capaz de sair este ano Se já há Simulator Ainda estou à espera Do Poop Simulator Em que tu tens Tipo 8 teclas E cada uma delas Controla um quadrante Do teu ânus Ou uma cena assim Mas lá está Conversas da treta à parte Isto é um jogo De ação Com porradaria Com samurais E que tem uma cena Boé-fiche Que para além de poder Escolher várias línguas Para as legendas Português não incluído Pode escolher as vozes Em inglês Ou em japonês Faz todo o sentido Um jogo de samurais E tal Castadinho Em japonês Parece ser também Um jogo Com uma história Assim Um pouco carregada Ou seja Muitos elementos De história Não sei é se é Historicamente correto Se quer seguir um pouco A mesma linha Do Medal of Honor Por exemplo Ou se faz uma coisa Mais aberta Com mais liberdades No entanto É um jogo Que me deixou Interessado Em continuá-lo Eventualmente Lá está Quando Como disse no episódio passado Saber a receita Para fazer tempo O último jogo Presente neste Meia dúzia De aquisições É um jogo Faz parte daquela lista Que eu quero completar De séries Que eu quero completar Antes disso E é o Soul Calibur 2 E dentro de mim Ficou um bonequinho Assim Quando eu consegui Arranjar É muito fixe E por acaso Foi barato Que era coisa Que eu não estava Muito acostumado A ver Soul Calibur 2 À venda E quando vieras Sempre tipo 8 10 euros O que não é caro Para o jogo que é Mas encontrei este Até bem mais barato Ele ficou-me 5 euros Já Com tudo incluído Portes Portanto Porque isto Morar no Kujudas Torna-se um bocado Complicado Para conseguir Arranjar jogos Sem ser Por encomendas E então Lá estáis Tem um jogo de luta Feito pela Namco A mesma Produtora Que nos trouxe Tekken E por isso A versão A versão De Xbox Do Soul Calibur 2 Que eu como quero Tire a série toda Lá me parece Que vou ter De tentar Arranjar Assim como a versão De Gamecube Que tem Epá Está mal A versão de Gamecube Tem como personagem Jogável O Link Portanto É capaz de ser fixe Mas primeiro Para isso Ainda tenho de arranjar Uma Gamecube E uma Xbox E isto está mal De tostões na bolsa Por isso No entanto É fácil O Soul Calibur 2 Foi um jogo que eu joguei Bastante com um amigo meu Na casa dele E tipo Nós gostimos Boa daquilo E passámos o jogo todo Tipo Completámos aquilo tudo Era muito fixe mesmo E então Deixa-me muito alegre Ter este joguinho Muito fixe mesmo Porradaria E tal E Soul Calibur E a história De Soul Calibur É tão boa Eu pelo menos Gosto bastante E acho que dava Um ótimo filme Se não tivesse sido Cancelado Nas fases de planeamento Em 2007 2008 Isto Daria Um tópico Interessante para se falar Porque tem a ver Com o filme Do Tekken Que entretanto Fizeram uma sequela Ok mundo Já temos os nossos 6 jogos Para o episódio Dos postos de parte No entanto Temos ainda Uma bonus round Neste episodiozinho Onde te vou mostrar Mais alguns jogos Que vieram Nos pacotinhos Que comprei Mas que nem por isso Me chamaram muito A atenção Ou que não era Aquilo que eu estava À procura Lá está Eventualmente Sou capaz de arranjar Um tempo ou outro Quando decidir Experimentar Qualquer coisa diferente E pelo menos Experimentá-los Isso sim Começamos com o jogo Que está por aqui À semelhança Daquilo que fiz no episódio passado Vou só tipo Mostrar o nome A capa E se calhar Dizer uma ou duas coisas Que é o caso Deste jogo Este jogo é o Agent Hugo Ou Agente Hugo Acho que isto até Era coisa Que podia estar Em português Não é? Mas Não me parece Que esteja Mas Lá está Este é Aquele bonequinho De Hugo Para cima e para baixo No entanto O jogo não tem nada A ver com isso Só é o personagem Pelo menos Acho que Pelo que parece Que eu não me lembro De nada disto A parecer Tipo naqueles joguinhos Tu jogavas Com os telefones Mas se tivesse um telefone Daqueles de rodar Estavas lixado Pois Isto Vai ser basicamente Só jogos infantis Já o episódio passado Foi maioritariamente Jogos de plataforma Os principais E neste A bonus round É basicamente Jogos infantis Que engraçado Até parece Que foi de propósito Ice Age 2 The Meltdown Estou baseado no filme Ice Age 2 Não espere grande coisa Deste jogo E acho que ninguém Deveria Mas Podemos sempre ter Surpresas Bastante agradáveis Já aconteceu Algumas vezes Não só a mim Como de certo Para ti também E então Isto é bom É fixe Outro jogo Do Hugo Cannon Cruise Que é tipo O Tom Cruise Montado num canhão Não Mas podia ser No entanto Estava aqui a olhar Isto parece Que foi Um photoshop Muito mal feito Estás a ver Porque esqueceram-se De apagar o branco Do Do log Do Hugo E então Isto parece ser Um jogo De navios E combates De navios Isto é um jogo Para crianças Ainda nos infantis Temos os carros Que é baseado no filme Carros Temos aqui o Casper E o trio Fantasmagórico O guestarzinho Como quiseres Se quiseres Se preferires É um jogo Com fantasmas Que não Metem medo E faz boom E não sei se Há de ser grande coisa Mas é legendado Em português É o que parece Lembras-te Daqueles joguinhos Com as campainhas Com as perguntas Que era o buzz E ai Esse jogo é fixe E tal Por acaso O jogo é perreiro Eu curto o jogo No entanto Eles depois apanharam Um bocado A mania De ok Vamos dar mais uso Às campainhas Que não só Servirem de Campainhas E Começaram a lançar Um jogo Assim um bocado Manhosos Como foi o caso Deste buzz Júnior Dinomania Em que tipo Tu usas As campainhas Para controlar Uma coisa De uma maneira Muito eficiente Que se tu utilizasses Um comando normal Controlava-se Às mil maravilhas Mas não Temos de ter Gimmicks Para venderem E não é o único Há também O buzz Júnior Corridas loucas Que é com Carros E barcos E aviões Ao que parece A fazer coisas Que Mario Kart E Sega All Star Racing Só iriam fazer Ao fim de Uns 5, 6 ou 7 anos Isto é que foi Porque este jogo É que se lembram disso Nem foi Mas pronto Porque antes disso Já existia jogos Que faziam a mesma coisa Mas lá está Joguinhos com campainhas Aquilo É bom para fazer De campainha Para jogar outras coisas Não E há mais jogos Não são só estes dois No entanto Eu só tenho estes dois Logo se fosse algum dia Olhe aos outros Eu tenho um bocado Um soft spot Cá dentro Estás a ver Por jogos Que as outras pessoas Não gostam E às tantas Estou a dizer isto Sem ter experimentado os jogos E às tantas Vou experimentar E até gosto Pode ser que aconteça Pode ser que não Não sei A mesma coisa com jogos pirata Bootlegs e afins Eu curto boeda Essas filhas Enfim adiante Temos aqui mais um jogo Baseado num filme Da Pixar Portanto Um Wall-E Wall-E O filme é uma guada fofo Até pode ser que o jogo Seja giro à pala disso Temos também O nosso ratinho favorito Stuart Little 3 Uma grande aventura fotográfica Isto é tipo Pokémon Snap? Será? Oh Desportou-me algum interesse? Será que temos também Um professor Carvalho A dizer-te-me lá Uma máquina Vai tirar fotografias da treta Yeeeey Não sei Eu já joguei um Stuart Little Em que o gajo andava num skate E era fixe Mas acho que não foi Não foi este Acho que foi tipo Primeiro ou segundo Por isso este até pode ser porreiro E como último jogo Deixei aqui Aquilo que é mais Querido por todos nós Noddy Capupu E o livro mágico Não só tens um jogo de Noddy Como também tens Um jogo de Noddy Com um livro mágico Onde é que está o livro mágico? Não há Está dentro do jogo Tens de jogar para ver Abram-nos para o Noddy Ah isso foi tão fixe Foi um momentinho de televisão Até aqui E assim terminamos então O meia dúzia de aquisições de hoje Oh minhas crianças Vemo-nos então num próximo vídeo Até lá Ficai bem E julgai muito Tchau mundo Que isto? Ah desculpa Pai co... Tais parvo? Tais sério? Não percebo? Eu co...